Olha, no terceiro episódio da série Olhos da Fronteira, nós vamos conhecer o trabalho do Gefron com os cães farejadores. Esses cães têm derrubado no cavalo tantos traficantes, tanta coisa. Os animais são treinados e têm auxiliado, vou repetir, esses animais, eles são treinados e têm auxiliado no trabalho, no trabalho e no combate à criminalidade na fronteira de Mato Grosso com a Bolívia. Vamos embarcar nessa reportagem, nessa viagem com o Luiz Vila. Vamos lá. O cão é o melhor amigo do homem. Se tem um lugar onde essa expressão faz sentido, é aqui. Estamos no Canil Fron, em Cáceres, unidade especializada no recrutamento e preparo dos cães policiais que atuam com as equipes do Gefron. O trabalho começou em 2003 como uma força especial nas abordagens, buscas, principalmente em revistas a veículos. O trabalho com cães facilita bastante, principalmente nas buscas veiculares e bagagens, caminhões, veículos maiores também. E traz esse benefício de fazer um trabalho mais rápido e com uma eficiência maior. Hoje a base conta com 13 animais. Como fortes aliados no combate ao narcotráfico, eles têm o faro treinado e chegam em poucos segundos a esconderijos, onde, muitas vezes, o ser humano não consegue identificar. Muitos veículos são usados como mocós, estruturas de transporte usadas para atravessar com a droga, da Bolívia para o Brasil. Eles têm a capacidade de sentir o odor da droga diversas vezes mais do que o ser humano. Então, ele é treinado para conseguir identificar a droga escondida aos olhos humanos. Além do combate ao tráfico, os cães auxiliam também na modalidade de busca e resgate. Eles chegam a entrar na mata para encontrar pessoas perdidas, localizar corpos em escombros e resgatar vítimas de afogamento. No tratamento, todo o cuidado com a saúde e com a alimentação. Todo o cuidado veterinário é ofertado a eles uma ração de qualidade e o tratamento de saúde em geral. Pela inteligência, agilidade e alta capacidade de faro, a maioria dos cães utilizados é da raça pastor belga marinoá. Mas os labradores também auxiliam. Úteis em inúmeras modalidades de combate ao crime, eles são solicitados também por delegacias de outras cidades matogrossenses. No formato binômio, algumas duplas fixas são formadas, entre homem e animal. A intimidade com um único policial aumenta a eficiência do trabalho do cão. Esse trabalho traz uma relação de confiança e vínculo maior e reduz as falhas no momento do emprego do cão. Muito mais agilidade no trabalho de fiscalização, busca e resgate. Não há dúvidas de que os guerreiros caninos trouxeram resultados altamente eficazes. Os cães têm uma qualidade olfativa muito significante e isso traz para a gente uma possibilidade de fiscalização maior. Abrange muito mais veículos e facilita na hora de fazer as buscas. No quarto episódio da série Olhos da Fronteira, você vai conhecer o trabalho especializado, realizado na base operacional em Porto Esperidião, do coração do Gefron, em Mato Grosso. Legenda Adriana Zanotto